Olá pessoal, pelo título do vídeo vocês devem imaginar por que essas pessoas estão aqui Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós vamos nos mudar! E pra onde vocês vão se mudar, Thais? Vocês vão embora pro Brasil? Não! Vocês vão embora pros Estados Unidos? Não! Vocês vão pra Portugal? Não! Vocês vão pra algum lugar da Europa? Não! Vocês vão pra China? Não! Pra onde nós vamos então? Gente, brincadeiras à parte Nós vamos se mudar aqui mesmo pra outro estado aqui do Japão, gente Então quem nos acompanha pelo Snapchat, pelo Instagram Deve tá sabendo mais ou menos porque que a gente tá viajando tanto pra Chiba, né Thalita? É, ultimamente, né? Então o pessoal fala assim, nossa, mas elas tão indo direto, tipo... É, vai toda hora, tipo todo final de semana Como assim, né? Como assim? Uma viagem tão longa A cidade que a gente vai morar, gente, Chiba, é simplesmente 20 minutinhos de trem até Tóquio Tipo, 20 minutinhos e estamos em Shibuya Yeah! 20 minutinhos e estamos até em Harajuku Yeah! Gente, vocês tem noção disso? Meu Deus! Meia hora Disney! Meia hora Disney! Amei! Como assim? Gente, tá em noção! Quem nos acompanha então, ou nesse canal ou no canal de vlog Lembra que a gente foi comemorar o aniversário da Thalita Lá na Disney, né? E a gente conheceu um pouco, um pedacinho, né Thalita? Tequinho assim, gente Um tequinho da cidade de Tibi Tipo, eu fiquei muito... Com aquele gostinho de quero mais Eu falei, cara, eu preciso morar nessa cidade E tipo assim, foi uma coisa muito de Deus, gente Sério, muito de Deus que a gente conheceu a Bruno, Marcelo, sabe? Inclusive eles são do interior de São Paulo, sabe? Tipo assim, Deus faz as coisas perfeitas Tudo tem uma hora, né? E por esse motivo assim, claro, teve outros motivos assim Nós sentamos, conversamos Estava projetando já, né? É, na verdade assim, antes da gente ir pro Brasil, né? A gente tava tendo um projeto já de se mudar desse apartamento aqui Só não tinha em mente que era exatamente em Tibi Mas assim, tinha que se mudar desse apartamento Desse apartamento, talvez a gente se mudasse até mesmo em Huata, né? Só que assim, sei lá, eu gosto de cidade mais movimentada Onde tem muitas coisas Todo mundo aqui de casa gosta, né? É, e como vocês vêem, a gente sempre vai viajando Sempre a gente pega o carro e pega a estrada E vai procurar algum lugar pra passear e tal Aí o que acontece? Quando a gente foi em Chiba, tipo, eu fiquei assim, meu Deus Encantada! Tudo muito perto Então tipo assim, quando tem o Tóquio Fashion Week Vamos! É perto, gente Quando tem evento legal na Disney, tudo! YouTube Space, gente, é em Tóquio Gente, então assim, sabe? A gente tem convite pra ir no YouTube Space Que é uma novidade também pra vocês Então assim, tem muita coisa legal, gente Vocês não tem noção Tudo que é evento top, tudo que é evento, né Thalita? Tipo, muito da hora, é em Chiba, gente Tudo lá, gente Então tipo, nós temos que estar lá! A Yuki está empolgada também! Claro, a gente fez tudo com muita calma Porque também tinha o trabalho do Mr. Imatsura Mas deu tudo certo, ele conseguiu um emprego super Foi realmente uma benção de Deus, gente Foi Deus mesmo, sabe? Deus preparou um serviço tão bom pra ele, gente Tão bom! Que nossa! Bem melhor do que ele tava! Muito melhor, sabe? Então tipo assim, quando é a hora de acontecer alguma coisa na vida da gente Acontece, Deus é perfeito E ele assim, prepara tudo, né? Tudo é só a hora, né gente? Desde o apartamento, desde o emprego Desde as pessoas que Deus coloca do lado Assim, foi tudo muito perfeito E até agora Deus está cuidando de cada detalhe, né? Então viemos avisar oficialmente que vamos nos mudar! Yeeey! Então com essa mudança, né Thalita? Apartamento novo Então a gente vai criar o que aqui no canal? Diário de decoração! Uhuuu! Então fiquem tranquilos Vamos filmar tudinho pra vocês Na Thalita, olha Cada cantinho, de cada lugar Nosso apartamento principalmente A hora que a gente pegar a chave A gente vai gravar um tour mostrando como que é um apartamento vazio Vazio, sem nada E não se preocupe Vamos mostrar como é esse apartamento aqui Eu não sei se vai dar tempo de mostrar ele assim Porque já estamos encaixotando algumas coisas Vamos tentar Vamos tentar E no último caso a gente mostra como ele era vazio pra vocês, tá bom? E vocês vão acompanhar a gente no diário de decoração O que a gente vai comprar, as coisinhas que a gente vai fazer o cenário e tal Vai ter muita coisa Cozinha, quarto, sala, gente Tipo assim, vai ter muita coisa legal Vocês não tem noção, assim Quanta coisa boa tá vindo aqui pro canal, né? Graças a Deus chegamos nos 400 mil inscritos Eeeeeeee Muito obrigada, gente Muito, muito, muito obrigada, gente Essa conquista não é minha só Não é da Thalita Não é do Mr. Matsura Não é da Yukinha É de todos nós, né Thalita? De todos nós da nossa família Matsura Então vamos todos dar um abraço E agora, gente, é rumo a meio milhão de Matsuras Gente, vocês tem noção? Nossa, é muita gente, hein? Muito, 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 muita gente Imagina a hora que chegasse 500 mil o milhão É muita coisa, gente Nossa, quando chegar o milhão eu vou ter um treco, gente Ah, acho que a gente vai infartar Infartar Então a gente tá torcendo muito Porque o nosso canal chega logo em meio milhão Pra gente comemorar essa conquista Não é só minha, da Thalita É de todos nós Então, muito obrigado Vocês fazem parte disso É graças a vocês que a gente tá nessa quantia de pessoas E o canal tem crescido Então, muito, muito, muito Muito obrigada, gente Pelo carinho, por tudo Bom, pessoal, então Esse era o vídeo É só pra dar esse pronunciamento Recadinho Esse recadinho aqui Avisando vocês que a gente vai se mudar Talvez vocês fiquem acompanhando E ver a viagem A gente deixou meio segredo, assim É Porque a gente queria contar quando tivesse tudo pronto Porque de repente Pra confirmar direitinho, né Porque vai que não dá certo alguma coisa E daí O pessoal fica falando Nossa, mas vocês não iam se mudar Mas por que? Então, antes da gente dar notícia, assim Tipo, 100% a gente queria ter também 100% pra passar algo De certeza É, porque se não passa Depois tu fala Nossa, mas não se mudou A gente ia ficar chateado também Mas agora a gente sabe Já estamos preparados Então aguarde Vai vir muitos, muitos vídeos novos aí, Thalita, né? Muitos vlogs Muitos vlogs Isso, então se vocês não são inscritos lá Se inscrevam Porque vocês vão acompanhar Muita, muita gente Mas muita coisa mesmo lá Muitos vlogs Então não esqueçam de se inscrever lá E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar seu joinha aqui pra nós Pra gente chegar logo nos 500 mil inscritos, gente Queremos chegar logo nos 500 mil inscritos Vai ter uma comemoração muito legal É, estamos assim, tipo Torcendo pra chegar logo no milhão E fazer uma festa no Brasil, gente Estamos projetando tudo isso, gente Então, tipo São sonhos, projetos, né, gente? Vocês vão acompanhando tudo ao longo dos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, então esse foi o vídeo A gente queria só passar esse recadinho pra vocês Passar essa emoção pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado do recadinho, gente Se inscrevam aqui no canal Pra ficarem atualizados de tudo o que vai estar acontecendo Até os próximos vídeos Um beijão pra vocês E matanê Bye, bye E aí